Olá pessoal do Me Salva Matemática. Estamos aqui em umas aulas de matemática básica e agora vou explicar como calcular o MMC, o Mínimo Múltiplo Comum. Embora seja uma matéria que a gente lembre do colégio, uma coisa muito antiga, o que a gente tem que pensar? É que isso é um conteúdo que pode cair em uma prova de ENEM, por exemplo, e no entanto uma prova de vestibular de Universidade Federal muitas vezes cai indiretamente. Então olha só, se eu tiver que calcular o MMC entre 6 e 9, como que a gente vai fazer calcular o MMC? Para calcular o MMC a gente usa uma decomposição simultânea. Ok? Então olha só, para calcular o MMC entre 6 e 9, nós colocamos um do ladinho do outro e fazemos a decomposição ao mesmo tempo. Ou seja, começando pela menor potência que a gente consegue imaginar, né? O 1 é uma menor, mas não adianta, então o 2. 6 dá por 2? Dá, vira 3. 9 dá por 2? Não, então continua o 9 aqui. Agora não dá mais por 2, tem que ser por 3. Por 1 e 3. Agora temos 1 e 3, o que falta? Por 3, então dá 1 e 1. Quando chegou aqui no 1 e 1, beleza. É isso daqui, acabou. Agora para quem que é o MMC? Quem que é o menor múltiplo comum? O menor múltiplo comum entre 6 e 9 é 2 vezes 3, vezes 3, ou seja, 6 vezes 3, 18. Ok? Então o MMC vale 18. Isso aqui é fácil a gente pensar, né? 6 vezes 3, dá 18. E 9 vezes 2, dá 18. Então aqui está o nosso menor múltiplo comum. Ok? Mais um caso aqui, né? O que a gente pode pensar? Quando tiver mais de um termo, né? Mais de dois termos, desculpa. Por exemplo, se a gente quiser fazer o MMC entre 6, deixa eu pensar 15 e 24. Tá? Se tiver três termos aqui. Mesma coisa, tá? Só que fazer a fatora, a decomposição simultânea. Dá por 2, vai dar 3, 15 não dá, deixou 15 aqui, e 12. Dá por 2, não dá o 3, não dá o 15, dá o 6. Dá por 2, dá 3, 15, 3. Agora, não dá mais por 2, né? Tem que usar o 3. Então, usando o 3, vai dar 1, 5 e 3. E pra acabar agora, só falta... Opa, aqui, desculpa, aqui deu 1, né? 1. E acabando aqui com o 5, dá por 5. Então, 1, 1 e 1. Quem que vai ser o menor múltiplo comum entre 6, 15 e 24? Vai ser 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. 2, 4, 8, 24 e 24 vezes 5, que dá 120. Isso aqui é igual ao menor múltiplo comum de todos esses termos aqui, ok? O mínimo múltiplo comum é o mais fácil de todos, tá? Então, tem uma consultadinha agora na aula de MDC, máximo divisor comum. Então, esse daí é bem importante, tá? Não é tão óbvio e esse muita gente não sabe, ok? Então, gente, muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado da aula. E se gostarem, sabe, né? Que vocês podem visitar o Facebook, o blog e se inscrever no canal no YouTube do Me Salva Matemática. Muito obrigado e até lá.